Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apontar o seu domínio da Goldady para a hospedagem da DreamHost. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando os nossos tutoriais. Então, para estar alterando o apontamento da Goldady é realmente bem simples, eu já estou aqui na página da goldady.com e a primeira coisa a fazer é entrar no painel. Então vamos na opção entrar, usuários registrados e vamos entrar na nossa conta. E já dentro do painel da Goldady vamos descer a tela até a opção domínios e aqui ele vai listar todos os domínios que você tem registrado. Então basta selecionar o domínio que você deseja estar alterando as DNS e clicar no botão lateral escrito DNS. Já na página seguinte vai aparecer a opção gerenciamento de DNS, por isso vamos descer a tela. Aqui vai aparecer então a opção de servidores de nome, no caso as DNS. O meu está com os padrões, que é a da própria Goldady, então basta você clicar em alterar. Na página seguinte vai aparecer conectar meu domínio ao site e basta no botão abaixo inserir meus próprios servidores de nome avançado. Então já na página seguinte é aqui que nós vamos estar configurando os apontamentos da DreamHost, que são ns1.dreamhost.com, ns2 e ns3 e esses apontamentos já estão aí na descrição. Então a primeira coisa que vamos fazer é copiar o primeiro apontamento, o ns1, dar um ctrl c para copiar, vir na Goldady, no campo name server 1, vamos colar esse apontamento. Feito isso vamos repetir isso com o segundo apontamento, o ns2, vamos dar um ctrl c e vir no campo name server 2 e colar esse apontamento. Feito isso a DreamHost tem o autor dos três apontamentos, então o que a gente vai ter que fazer é clicar no botão adicionar servidor de nomes e agora ele criou um terceiro campo. Então vamos ir nos apontamentos, copiar o terceiro ns3, dar um ctrl c e colar nesse terceiro campo que a gente acabou de adicionar. Feito isso agora basta clicar no botão salvar. Prontinho, agora os apontamentos já foram salvos e o seu domínio já está apontando corretamente da Goldady para a hospedagem da DreamHost. Após realizar o apontamento basta aguardar o tempo de propagação que leva de 4 a 24 horas e depois desse prazo você já pode estar acessando seu domínio que ele vai estar abrindo seu site com as novas dns. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!